E olha, por causa da quarentena, as vendas de produtos para a Páscoa caíram nos mercados municipais e também nos supermercados de São Paulo. Para tentar diminuir os prejuízos, os comerciantes estão fazendo promoções dos produtos mais procurados, como o bacalhau e os ovos de chocolate. Mercadão Municipal de São Paulo 2019. Corredores lotados, muita gente comprando, principalmente bacalhau, para garantir o almoço da Páscoa. Mercadão Municipal 2020. Há poucos dias do feriado, o movimento ainda é tímido. As vendas só começaram a reagir agora. Mas até a semana passada, a queda na procura pelos produtos de Páscoa assustou os comerciantes. Até a semana passada, você diria que a queda nas vendas foi em torno de quantos porcentes? 35% e 90% das vendas. Assim, um pouco pelo telefone, um pouco pela internet, mas o pessoal acha que aqui está fechado. Os vendedores recorrem a promoções para tentar atrair os clientes. O preço da castanha, normalmente a gente deixa ela como estava no balcão, que seria R$ 90, mas, por exemplo, o cliente vem aqui e eu estou dando um pouco mais de 10% de desconto. Estou fazendo R$ 80,00 o quilo da castanha, bacalhau, que normalmente está R$ 120,00, R$ 140,00 o quilo. Estou vendendo a R$ 100,00 o quilo. Os mercados estão abertos, mas precisam obedecer as regras estabelecidas para a quarentena. Suspendemos as degustações, aquela tradicional, pega uma fruta, oferece um pedacinho, porque pode contaminar. Em seguida, também, estamos orientando que os idosos, os permissionários mais idosos, não venham, que trabalham, que não venham trabalhar. Certo? Também orientamos na questão da higienização em todos os mercados, entrada e saída dos mercados, ter álcool gel. Nos supermercados, a queda nas vendas chega a 70%. Nesta loja, no Butantã, zona oeste de São Paulo, o bacalhau ocupa um espaço pequeno em comparação com os anos anteriores. Neste supermercado, o ovo de chocolate está sendo vendido no mesmo preço do ano passado. A boa notícia vai na direção do almoço da Páscoa. É que aqui, o bacalhau está com 10% de desconto em relação ao preço praticado em 2019. A nossa esperança é que entre sexta, sábado e domingo a gente consiga vender um pouco a mais, porque até o momento está muito baixo. Facilitar a vida dos clientes, convencer o consumidor de que ele pode comprar sem sair de casa e levar o produto até ele. Essa é a saída para o comércio. Este restaurante está vazio, mas a cozinha trabalha sem parar. Uma ajeitada aqui, um detalhe a mais e a caixa do motoboy está pronta para mais uma entrega. Bom, este ano a Páscoa vai ser bem diferente, mas estamos otimistas e preparados para atender os nossos clientes da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado.